A vereadora Ana Lúcia discutiu na Câmara requerimentos de autoria dela, dirigidos à Secretaria de Saúde do Recife, solicitando melhorias na infraestrutura de duas unidades de saúde na Zona Norte. Esses dois requerimentos tratam de melhorias na infraestrutura do posto de saúde da família Dr. Luiz Wilson, que fica na Xã de Alegria, lá na bomba da Metério, que precisa fazer algumas intervenções urgentes, tendo em vista que a situação se agrava, pois estamos numa pandemia, dentre elas, melhorar a questão da iluminação, substituir alguns ar-condicionados e fazer a troca da geladeira que armazena as vacinas, senhor presidente. Nesta mesma linha de adequação, de melhoria para a rede de saúde, nosso mandato visitou também a unidade de saúde da família, lá no Alto José Bonifácio, a ACS Maria Rita da Silva. E ali a comunidade também já tinha nos solicitado essa visita, nós estivemos e várias recomendações, fomos muito bem recebidos pela equipe que faz a gestão das unidades de saúde e, inclusive, nos ajudaram a identificar as necessidades, assim como também fazer o registro fotográfico e encaminharmos para a secretaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.